Pessoal, estamos aqui com um jogo chamado Octopus Escape, um joguinho bem divertido que você tem a vida aqui de um polvo mutante, sei lá, alienígena E você precisa abduzir as pessoas, né, e os animais também pra conseguir escapar aqui do laboratório Bom, vamos lá então, a gente arrasta aqui pra mover o personagem, a gente é esse polvo aqui A primeira fase é só pra você aprender a controlar, né, então a gente vem aqui pra porta da saída aqui, ó, escapa do laboratório Essa aqui é uma skin que a gente vai conseguir, só que pra você desbloquear a skin você precisa deixar a sua internet ativada pra conseguir, né, assistir propaganda e desbloquear Eu desativei a minha, se você quiser ativar a sua, mas já espera aí uma propaganda a cada fase que você passar, beleza? Bom, agora nessa fase aqui a gente vai abduzir o cientista, a gente precisa dele pra ativar aquele botão lá em cima E pra quem acompanha o canal há um tempo, eu já gravei um jogo de navegador, né, um jogo em flash, que era parecido com isso aqui Você tinha a vida de um, tipo, um polvo também, né, alienígena, que você caia na cabeça das pessoas e daí você conseguia chegar o mais longe possível, né Porque essas pessoas, umas tinham uns ataques especiais que faziam você, enfim, conseguir correr mais, era bem divertido o jogo E esse aqui me lembrou ele, então ó, vamos lá, abduzir aqui, ó, possuir, a gente fica desse jeito Esse urso aqui é um animal que a gente vai conseguir também abduzir com o tempo, né, possuir ele na verdade E aqui, ó, com o médico, a gente aperta aqui o botão pra abrir, o médico não, sei lá, o cientista, né, pra abrir essa porta E a gente conseguiu escapar do laboratório Bom, espero que vocês curtam esse jogo aqui, pessoal, e este vídeo deixa o seu like aí pra me ajudar o seu like É muito, muito importante mesmo E a sua inscrição também, se você ainda não for inscrito Pra gente conseguir, quem sabe, um dia chegar a um milhão de inscritos, hein, conto com o apoio de vocês Bom, vamos lá Essa fase aqui agora a gente tem que fazer o seguinte A gente tem que transformar aqui de novo num polvo pra conseguir passar ali por aquela tubulação de ar, né Então a gente vem aqui E olha só, ele fica tonto ali, ó, posso voltar se eu quiser E é isso Essas primeiras fases estão sendo basicamente tutoriais, né Agora começa a ficar mais difícil, ó A gente tem que agora abduzir o urso Bicho gigante Porque somente o urso consegue empurrar essas caixas, ó Então se eu quiser vir pra cá, ó Posso fazer isso aqui pra empurrar as caixas Não tem nada demais, tá Tipo aqui, ah, vou quebrar uma caixa e vou pegar um item especial Não, não tem isso É só pra vocês verem que você consegue controlar o urso Pra fazer esse negócio aqui Que seria empurrar caixas, tá Então cada pessoa, cada ser que você possui Você abduz, sei lá É... tem uma funcionalidade, né Então o cientista pra apertar o botão O urso pra empurrar as caixas O próprio polvo normal pra poder passar ali pelas tubulações Deve ter outras coisas também, outras criaturas pra gente conseguir pular na cabeça E, ó, perca isso Porque não tem como pegar, né Tô com o internet ativado Maravilha Uma coisa que é bizarra, ó Ela começa a ficar mais difícil agora, tá vendo, ó Os carinhas começam a andar Tem outros carinhas também pelo mapa Só que uma coisa que é bizarra é a seguinte Se eu chegar ali Ó, vou vir aqui, apertar o botão Tá vendo? Ficou verde Quando fica verde aqui é porque você consegue passar Se tiver vermelho é porque você não consegue passar Só que olha que doido Olha isso aqui Os caras não tão reparando Eles devem estar dormindo Eles não tão reparando que tem um polvo na cabeça do cientista Do amigo deles Olha isso aqui, cara Que bizarro Eles estão achando que é um chapéu Tá em época de carnaval É isso? Que doideira Eles não vão te notar Olha, só Já tô até vendo aqui o próximo A próxima skin A primeira foi do Hugwug Isso aqui é do... Do Pikachu Tem até a cauda dele de raio ali, ó Da hora, né Ó, ó Eita Essa fase aqui eu não cheguei a jogar não, hein Eu fui só até aquela fase anterior Vamos lá então Tem uma estrelinha aqui E é um carinha com uma arma Um sugador, né Um negócio da vácuo Não sei É um sugador, né A gente tem que pegar essas bolhas aqui Pra desbloquear alguma coisa Eu não sei Deve ser tipo um negócio tóxico, né Porque a gente tá num laboratório Então Cientista fazendo aqui experimentos E olha que legal Tá sendo um rastro ali, ó Colorido Provavelmente se eu passar com o polvo ali por cima Eu sou derrotado, né Gosto dessa trilha Desse rastro, né Eu achei interessante Mas não tem como pegar Beleza Vamos fazer um teste aqui Eu não testei ainda Não tem nem como Eu quero que ele me veja Poxa Eu ainda queria muito que eles me vissem aqui Ó, aperta aqui o botão Ele não vai denotar Eu posso pôr ele pra cá Olha isso aí Olha isso aí Agora eu posso pôr ela na cabeça do outro aqui E passar Tudo bem Muito tranquilo ainda Não teve nenhuma dificuldade aqui O teste que eu queria fazer, pessoal É esse aqui mesmo, ó Não Eu queria que ele me visse, cara Eu queria que ele me visse Rapaz, repara que tem um polvo na cabeça do seu amigo Aí eu repara Eu quero ver o que acontece Eles vão chamar, sei lá Ajuda Eles vão me atacar Eu queria muito ver o que acontece Quando Eles veem o polvo, né Vou tentar de novo Não vou desistir desse Desse objetivo Olha aí o Pikachu Ó, o carinha ali Que suga Pelo menos se eu passar aqui, ó Beleza Vamos ver o que ele faz comigo Ó Esse aqui ia me sugar, né Meu Caramba, ele me deu uma pancada mesmo Com esse negócio aqui, ó Mas eu quero ver o cientista O que o cientista faz Ai, meu Deus do céu Tá, esse aqui consegue apertar botão também, ó Mas ele não consegue apertar esse Consegue também É porque ele também é um Ele trabalha aqui, né No laboratório, né No safário, sei lá Agora que eu reparei que ele tá com uma roupa Roupa de... Proteção, né Contra esses elementos tóxicos Radioativos aí, ó E a gente tem que libertar o urso aqui agora Só que o urso vai empurrar as coisas ali Ai, tem que ser bem rápido Ele vai morrer Morrer Dormiu Tá Ele dormiu Caramba, tem um negócio ali São partículas de sono, é isso? Faz o bicho ficar com sono Essa aqui é a fase 10 E tá ficando mais complicada Por quê? Agora a gente tem que fazer aqui, ó A coisa é certa Olha só, ele tá andando com rastro de raio agora Tem umas bolinhas ali Que a gente tem que tomar cuidado Eu acho que a gente tem que ativar A cerca, é isso? Pra estourar as bolhas Vamos ver se é isso Não, na real Nossa, na real a gente Liberou ali a cerca Entendi Eu achei que essa cerca fosse pegar Choque, né Fosse ter um... Enfim Vocês entenderam Ficar eletrocutadas E daí as bolinhas iam encostar E explodir Mas não A gente libera a cerca E daí as bolhas caem E a gente consegue com esse carinha aqui Sugar elas, né Maravilha Vamos lá Fase 11 Eu quero ver o que acontece quando o urso me ataca Urso Vira aí, urso Não vai virar? Vai, urso Me ataca Eita Me ataca também Me dá uma mãozada ali Uma patada E daí eu sou derrotado E viro Esqueleto A urso também consegue empurrar essas caixas aqui Mas elas tem um limite Olha lá Daí se eu quiser prender agora Quem tá ali pra fora Pra trás, né Faço isso aqui E ninguém consegue escapar Maravilha Cara, da hora, né Da hora Bem simplesinho aqui o jogo Só que Viciante, né Você quer descobrir aqui coisas novas Ó, os cientistas estão apertando o botão Eu queria clicar ali na Na direita pra ver as peles, né As skins Maravilha Boa E agora? Agora você passa tudo Ah, eu queria ver ele me atacando É verdade Ei, amigo Ativa aí, ó Por favor Aí, obrigado Bora, vai Ativa ali pra eu passar Pra eu passar Vai, vai, vai Boa, obrigado Ó, tem um alienígena ali Vocês viram? Ó o gato Tinha um alienígena ali, cara Que doideira Tá, aqui, ó Clica em peles Tá, não tem como desbloquear A não ser Com propaganda Tipo, você não consegue dinheiro Pra comprar E nem fica acumulado Aqui, ó Então você consegue só Quando chega no 100% Naquele momento Mesma coisa aqui Pra esses trails, né Os rastros aqui Show Tá, eu queria muito, cara Não vou conseguir Pô, tinha chance agora Naquela fase ali, hein Vamos lá Ele vai me ajudar agora Sugando aqui Essas bolhas Mas provavelmente se eu encostar Eu vou morrer, né Quer dizer, eu não sei O cientista provavelmente vai morrer Ou vai dormir Talvez eu consiga finalizar com O polvo Ó, o urso A gente já viu o que ele faz Então Só vou avançar aqui mesmo Só vou escapar rapidinho Olha, só deixar o rastro de cocô Caramba Vamos lá Mais uma fase Cara, me vê por favor Me vê aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Não, eu consigo então Aqui, aqui, aqui Ele me dá um tapa também Tá, é isso Todo mundo me dá um tapa Ou, no caso, o carinha Do sugador ali Ele me dá uma Uma Ah, não sei como é que chama Aquele item ali, não Mas ele me baixa Aquele negócio ali Beleza Arrasta pra mover Vamos lá pegar o carinha aqui E vamos É, essa caixa aqui A gente consegue empurrar, ó Vamos abrir aqui Este portão Aqui a gente botou Ué, por que ele não pode passar aqui? Tá, mas tudo bem Agora a gente tem que pegar aqui Estas bolhas E passar E terminar aqui E bom, pessoal É isso, tá Não tem muito mais Que mostrar aqui, não O jogo tá Tá bem repetitivo agora, né Agora só os carinhas Ficam da placa pro outro Tem um espelho ali Que isso, Batman Como assim? Ó, tá vendo os bichos Ó, apareceu alienígena De novo ali, ó Ih, ele vai me ver Não, não, não Eu consigo liberar Esse alienígena? Não consigo Tem um aqui Tem outro ali em cima também Então a gente não consegue Eu queria muito Virar um alienígena Essa daqui Né, agora a gente tá Na décima oitava fase E não sei Joguem aí pra Pra saber se vocês Conseguem desbloquear Né, novos personagens Aí, né Pra você Abduzir ele Sei lá, possuir ele Aí esse daqui, pessoal É o Octopus Escape Né, acho que é esse o nome do jogo Pra você ter curtido Esse jogo aqui Esse vídeo Obrigado pelo seu apoio Pelo seu gostei Pelo seu like Que é a mesma coisa, né Pelo seu comentário Sua inscrição Um beijo Um queijo Um abraço E até mais Fui